O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Poste, Pronamp, foi criado em maio deste ano. O objetivo é oferecer empréstimos especiais para os pequenos negócios que foram afetados pela pandemia do Covid-19. Meu nome é Luiz Carlos Rosim, sou de Brusque, Santa Catarina, da empresa RIC Rosim, que é fundada em 2002. Tivemos também a oportunidade de buscar junto ao Pronamp, um empréstimo junto ao Banco do Brasil, Esse dinheiro veio numa grande hora, que nós tínhamos no início da pandemia deixado os funcionários em casa, mas nesse momento já estávamos trabalhando, já tínhamos começado a trabalhar novamente, e conseguimos então com isso pagar alguns impostos, que nós tínhamos prorrogado o pagamento, também compramos matéria-prima à vista. Na primeira fase do programa, foram viabilizados mais de 18 bilhões de reais para micro e pequenos empresários de todo o país, com taxa de juros de 1,25% mais taxa Selic, que atualmente é de 2%. Na segunda fase, mais de 14 bilhões de reais estiveram disponíveis nos bancos para serem emprestados com a mesma taxa da primeira fase. Na terceira etapa, a intenção é que os bancos emprestem 40 bilhões de reais, quatro vezes o valor de 10 bilhões que vai ser aportado pelo governo no Fundo Garantidor de Operações. A taxa máxima de juros vai ser de 6% ao ano, mais taxa Selic. Quando terminar, que ainda falta um pouquinho para emprestar da última etapa, nós vamos remodelar para o ano que vem. Então nós vamos mexer um pouquinho na... Isso de comum acordo. Eu sou autor da lei, com o governo, vamos mexer um pouquinho na taxa de juros, aumentar um pouquinho para que os bancos possam alavancar. Por exemplo, esses 10 bi, os bancos vão alavancar quatro vezes. Então vai virar 50 bilhões. Aí tem que aumentar um pouquinho a taxa de juros, nós estamos vendo isso. Diminuir de oito meses a carência para seis meses e vai funcionar que é uma beleza. O prazo, isso tudo fica como está.